Um, dois, três e... Olá, pessoas do YouTube! Tudo bem com vocês? Meu nome é Voz do Alen. E eu sou Felipe Áviles. Hoje chegou um dia que a gente falou assim, a Nestlé lançou, a gente corre atrás, né, Voz do Alen? Pra trazer aqui pro canal. Depende do quê, porque eu também não sou escravo da Nestlé nesse canal, não. Não, Voz do Alen, eu tô falando assim, lançou um produto, a gente corre atrás do produto. Ah, tá, sim. Mas nem sempre essa corrida é fácil, porque tava fácil de achar uma e tava muito difícil de achar o outro. A Nestlé lançou dois tipos de achocolatados novos, depois de alguns que ela já vem experimentando em edições limitadas, né? A gente já teve o Galac, o Prestígio, o Negresco. Inclusive, nós já experimentamos o Negresco aqui nesse canal. Nós já experimentamos. Quer falar dessa experiência? Não foi legal. Quer relembrar? Mas se você quer saber depois direitinho o que a gente achou, você clica nesse card pra ir até o vídeo, saber de algumas novidades e também do Negresco. Vídeo esse do Negresco, que você falou, ah, você vai tomar o Negresco. Eu falei, não vou tomar. Passou um mês, um mês e pouco, eu fui lá nos stories, lá do Instagram. Verdade. No arroba vale por dois. Falei, gente, aqui a prova. Ele não tomou mesmo. Abre aí, abre aí. Não tomou, já tem mais, já tem o quê? Acho que já tem um mês e tanto, né? Me respeita que eu tenho palavra. Nossa. Nossa, o que que é isso? Foi você que fechou isso aqui. Ai, Felipe, isso é tão simples de abrir. Não, tava difícil. Olha aqui, ó. Não tomei, viu? Não tomou mesmo. Ele até perguntou e o pessoal deu sugestão de fazer brigadeiro, fazer algumas outras coisas. Depois o Vasolim vai tentar, porque a gente não vai perder também o Negresco. Mas chegou a hora da gente experimentar o Sensação. É um dos bombons que eu mais gosto da caixa da Nestlé, gente, confesso. Aí é que tá o ponto. Bom, bom. O Negresco também adoro o Negresco, mas quando a gente foi tomar... Ah, Voz do Além, né? Possível que ele vai ser ruim. Possível é, Felipe. Eu já vou te adiantando aqui, tá? Ah, não. Pra você não ter uma desilusão e não sair cantando por aí igual a Marília Mendonça. O quê? Desilusão. Adel. Qual é a música da Marília Mendonça? Da Marília Mendonça? Vai, Voz do Além, canta. Não sei. Citou, a pessoa tem que cantar. Não. Eu canto... Eu não sei. Canta. Não sei, Marília Mendonça. Canta então, da Adel. Também não sei. Sabe sim que todo mundo desse canal sabe que tu sabe. Não sei. Eu outro dia cantei um pagode aqui e todo mundo me ouviu cantar no pagode. Agora tu canta Adel. Não, cara. Quem é Adel? Quem é? Vai, Voz do Além. E aí eu começo a cantar Adel. Eu já lembro dos Arrocha, dos Brega Funk que faz, sabe? E o outro que era muito difícil. Foi muito difícil de achar esse, gente. Que é o sabor alpino. Esse aqui tava difícil de achar. Porque o sensação a gente acha, mas o alpino difícil, viu? Tem umas novidades que o pessoal começa a falar e quando a gente vai procurar não acha em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Aí você fala assim, é novidade, novidade. Cadê a novidade, gente? Novidade aonde? Gente, o que que tá acontecendo? É igual aquele tal do Guaraná Natu. Não. Lançaram o Guaraná Natu, fizeram uma propaganda com a Suzana Vieira. Onde é que tá esse Guaraná Natu? Que rolê? Esqueceram esse Guaraná no churrasco. Só pode. Tá tudo lá na casa da Suzana. Não é possível. A gente não acha em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Mas estamos aqui com esses dois porque o que a gente quer saber mesmo é o seguinte. Será que vale a pena? Vamos nessa. Vamos começar por qual, Voz do Além? Vamos começar falando que o leite não é normal, né? Ah, gente. Foi um rolê pra poder gravar esse vídeo. Porque depois de tentar achar e conseguir, a gente chegou e falou assim, vamos ler aqui quantas coisas que tem que botar. Aí aqui, ó. Adicione duas colheres de sopa. Colher de sopa a gente tem. De sensação a gente tem. Em um copo de leite semidesnatado. A gente toma leite integral. Aí tivemos que ir atrás do leite desnatado. Que não é tão difícil quanto achar o sensação e o alpino pra poder trazer. Então a gente tá usando o leite semidesnatado que tá escrito aqui. E vai que o Paranauê da mistura dá uma diferença. Com certeza. Eu acho que dá. Porque são leites muito diferentes. Então, a gente colocou, inclusive, a medida que tá nesses copos é de 190 ml. Que é a medida que eles vêm escrito aqui. E tá certinho em 190 ml aqui, gente. Eu fiz igual o programa da Iliana. Lembra? Aquela prova de quando a pessoa, será que dá? Aí pegava um negócio cheio de líquido e derramava no outro lugar pra ver se dava. Lembra? Lembro. Tem 190 ml e os copos maiores estão com leite gelado. E esses menorzinhos aqui, esses baldocinhos estão com leite quente. Porque eu gosto mais quente. Voz do Além gosta mais gelado. Gosto. Com bastante gelo. Eu estou com mais expectativa no sensação. Voz do Além disse que está com mais expectativa no alpino. Vamos começar por quatro. Uma expectativa que eu já disse. Uma expectativa na realidade aqui, tá? Vou jogar real aqui. Ah, eu estou com expectativa ímpar. Par. Relacionamos e já. Quatro é par. Você ganhou. Vamos começar pelo alpino. Eita. Dá licença aqui. Não, vai, vai, vai. Agora vai. Dá licença aqui. Voz do Além. Principiante. Eu sou de Minas. Pessoal de Minas abre isso aqui contra... Eita. Amei. Eita, e agora? Pessoal de Minas faz o quê? Continua. Não, não. Pessoal de Minas abre... É porque a gente acha muito fácil abrir desse jeito. A gente gosta de tipo Chuck Norris, abrir de outras formas. Aqui, ó. Consegui, tá vendo? Falar pra vocês sobre o preço. São 200 gramas. Ele é bem menor do que o Todd, o Nescao, os da chocolatada normais. Mas, assim, todos são o mesmo tamanho. Até o Negresco, ó. Eles fazem nessa edição limitada. Todos têm esse tamanho. E o preço varia entre 5,87 a 7,50. Essa é a variedade de preço que a gente acha no mercado, tá bom? E vem faltando um pouco? É normal assim? Já chega assim, né? De uma parte... Corrazina metade. Agora o cheiro é de alpino. O cheiro é de alpino. É de alpino. É o cheiro de alpino. Vamos colocar igual tá aqui. Adicione duas colheres de sopa de alpino e um copo de leite. Então eu vou adicionar aqui. Esse negócio de colher de sopa é chato, né? Porque sempre quando vem uma receita de uma colher de sopa cheia... Como que eu vou saber se uma colher de sopa é cheia ou não? Aí é o quê? É uma colher de sopa, mas cheia, rasa, média, e aí? Menos B, mais ou menos, a raiz de B ao quadrado... Ah, é muita complicação. Não, mas tá bom assim, ó. Do jeito que eu tô fazendo, tá bom? Tá bom, né, gente? É duas colheres, não falou o quanto que é. Agora eu quero experimentar isso aqui puro. Olha a cor, ó. Abre a mão aí. Igual o kisuki. Quando experimenta kisuki, é assim, né? Hum, gostoso. Hum, bom mesmo. Achei bom também. Eu vou começar pelo quente. Você começa pelo gelado. Eu não sei, mas ele misturou mais fácil no quente do que no gelado. Você reparou isso? Eu precisei ficar dando mais volta no gelado. A cor fica um pouco diferente, né? É, e eu acho que misturou melhor no quente. Gelado não me apetece, gente. Quentinho me apetece, mas eu vou falar uma coisa. É a mesma coisa de outro achocolatado. Não, né, não? Ah, é sim. É tipo assim, você é a pessoa que bebe. Tá vendo aquela chave lá, ó? E vê se dá pra ver aquela chave lá. Lá é onde passa o gosto do... Alpino. Do alpino. Ah, então, por isso que eu falei. É no fim do fim do fim. Mas o que mais faz sentido é o quente. Não, o quente é muito melhor do que o gelado. É muito melhor. Mas é justamente o que o voz do além falou. Você bebe, é um gosto de achocolatado. Quando você para, assim, depois de beber, fica... Sabe aquele negócio assim, ó? Aí você sente o alpino. Então, assim, a textura é de todinho. E o gosto é... Melhor coisa que tem é o cheiro e comer puro. Entendeu? Vamos pro sensação? Vai. Felipe. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Obrigado. Você viu até um pós, hein? É um começo de cheiro de Nesquik no final sensação. Nossa, Nesquik total. Lembra Nesquik? O sensação tu quer ver aqui porque tu quer... Porque tu quer sentir o sensação aqui. Porque pra mim é puro Nesquik. Cheiro de Nesquik lá no fundo. Lá na... Lá na... Negócio sensação. Me deixa a voz do além. Eu tô com expectativa. Tá bom, então. E eu tô sentindo mesmo. Você não tá assim... Cheira. Agora respira fora. Olha aqui, ó. Aqui no cérebro toca uma sensação. Não, eu tô falando sério. Não toca, não. Toca sim. Tem uma sensação lá no fundo. Tem um cheiro. Vou colocar pra gente experimentar. A cor, ó. É um pouco mais clara. Tá vendo? É. É mais clara do que os outros. Para sua mão aí. Vamos fazer o Kisuki. Pouquinho, pouquinho. Pouquinho, pouquinho. Eu falo Kisuki. Outro dia eu falei Kisuki. Pessoal, mas não é Kisuko. Tá bom. É porque é maneira de falar de criança, entendeu? É Kisuko mesmo. Mas eu falo Kisuki. No fundo, sensação. No início, Nesquik. No início, Nesquik. No fundo, sensação. Chocolate hidrogenado. Não. Não, Voz do Além. Olha aí o fundo. Horrível. Sensação. Hum, hum. Não. Horrível. Não, não, Voz do Além. Não, agora é sério. Ih, você não vai me comer assim, não. Não, não, não. Olha aqui. Faz assim. Sensação no final. Não é sensação nenhuma. Isso é interessante, porque é isso que vai acontecer na vida. Tem gente que vai achar que a vida é uma sensação. Tem gente que vai achar que não dá pra sentir isso nem no finalzinho. É assim a vida. É assim, entendeu? Mais uma vez, o quente misturou mais fácil que o gelado. Foi. Não foi? Eu falei... Eu falei... O que que eu falei? Eu falei... Não se entrega. Não se entrega. Vai com um pé na frente e outro atrás. E o Titanic afundando. Gente. Pode cortar essa parte corrida. Não. Ó, eu vou dizer pra vocês. É a mesma coisa do alpino. O quente você sente mais do que o gelado. Sim. Mil vezes. O gelado... O gelado, assim, parece que você tá tomando leite com um pouquinho de achocolatado. Nem é tão forte, assim. Sabe o que que parece? Que a gente colocou pó de café, um pouco de pó de café no leite. Não sei. Ficou uma coisa esfarelada na boca. Ai, gente. Não sei. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu gostei mais do cheiro e de comer os dois puro. E talvez dê pra fazer alguma calda, alguma coisa assim. Um brigadeiro. Mas, assim, tomar, assim, o gosto dos dois, do alpino de sensação, tá lá na chave. É isso. Eu acho que vale a pena experimentar, sabia? Você acha que vale a pena? Não acho que vale a pena experimentar a sensação, não. Não, na vida pode... Não. Os dois. Por quê? Só porque você gosta mais do alpino? Deixa o sensação, gosto da lente. Tá bom, então. Não, pode experimentar os dois. Por que que tem que experimentar só um? É, pode experimentar os dois. Na vida é assim, gente. Pode experimentar os três, olha lá. Pega o Negresco também pra juntar todo mundo. Olha lá, pode experimentar os três. Tem mais? Tem mais. Se tiver mais, pode experimentar. Ah, que depois que... Ô, bobo. Depois que isso acabar, essas latinhas vão ficar bonitas ali na estante. Lembra? Minha avó que tem muitas latinhas assim, ela coleciona. Um beijo, vó Laurita. Então, ó, presta atenção. A gente não gostou do Negresco quando a gente experimentou. A gente não gostou do... Não gostou. Mas dos três, o Negresco é o que eu menos gostei. E entre sensação e alpino, realmente o alpino é melhor do que o sensação. Eu achei. Mas é isso, né, gente? É a vida. A vida é assim mesmo, entendeu? A gente pode deixar essa coisa de... Ah, eu não vou criar expectativa. Igual a voz do... Ah, a expectativa não sou eu que crio, não. Ela cria sozinha, entendeu? Ela só age em mim. O negócio não é criar a expectativa. É saber lidar com a frustração. É aquele negócio, ameixa, banana, porque você deixa bacana. Não, voz do além, mas o lance do Paranauê da vida é esse. Você pode criar expectativa porque é natural do ser humano criar expectativa. Mas a questão é você saber lidar com a realidade, saber lidar com a frustração. Porque a expectativa, ela é sempre diferente da realidade. Você pode criar uma expectativa e a realidade ser até melhor do que a expectativa. Mas igualzinha, igualzinha, nunca vai ser. Felicidade. Até amanhã. Obrigado, da semana. Ficamos por aqui. Ana Maria Braga. Maravilhosa. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo, gente. Valeu. Um beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri